Música Eu sempre te falei e tu não quis acreditar Não botou uma fé em mim, não adianta chorar Você sempre vacilando, eu disse uma hora me cansa Você sempre vacilando, eu disse uma hora me cansa Sabe o que eu sinto por você? Sala coisa amor Raso, 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 raso O que eu sinto por você é raso Raso, raso, raso O que eu sinto por você é raso Raso, 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 raso O que eu sinto por você é raso Peguei ranço da tua cara e a vida continua Quando o ranço se instala, meu amor não tem mais cura Peguei ranço da tua cara e a vida continua Sala coisa amor Raço, 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 raço O que eu sinto com você é raço Raço, raço Oi, gente, tudo bom? Hoje eu vim, é um vídeo super legal Que sim, tava feliz pra trazer, né? Tava muito feliz, muito feliz mesmo Que eu vou responder algumas perguntas Só que vai ser... Eu vou ler algumas perguntas aqui no blog Perguntas que ninguém pergunta Mas antes disso, você já sabe o que fazer Já não se esquece de me seguir lá no meu Instagram Porque se você não seguir, eu vou estar na tua cara Falar com o Jessica Santos e falar, né? Assim, seguir lá no meu Instagram Que tá aparecendo aqui na tela Que é joanunderlineris, tá? Também já não se esqueça de se inscrever Dar like, muito like nesse vídeo, tá? Que eu posso trazer novamente Deixar... O que eu tô falando? Dar muito like Se inscrever aqui no canal Caso você não for inscrito Apertar no sininho Que é muito importante Bom, agora vamos aqui procurar Para as pessoas quando estão morrendo doendo Aaaaaaah Gente... Gente, eu vou virar no rosto Deixa eu entrar aqui Ó, tá escutando? Não Primeira pergunta Você dorme com as portas do seu armário Apertas ou fechadas? Fechadas Você leva embora os shampoos e condicionadores dos hotéis? Não Que eu nunca Nunca fui em um hotel Você dorme com o seu edredom Dobrado pra dentro ou pra fora? Querido, pra fora Eu não sei... Ai Você já roubou placa na rua? Não Você gosta de post-it? Não Você corta Com um punso Mas depois... Não, não Você corta... Entendi Você prefere Ser atacado por um urso Ou um exame de abelhas? Nenhum dos dois Você tem sardas? Querido Você tá vendo alguma sardas? Que você tá vendo? Você não tá vendo Então não tem Pergunta Você sempre sorriu pra fotos? Sim Nem todos Não Meu, que eu só faço aquele bico assim, ó Mas Tem isso que eu sou Passado por fotos Qual é a sua maior Neura? O que é Neura? Eu não sei o que é Neura não Então vai ficar difícil pra mim Você já Contou os seus passos Enquanto você andava? Não Não Você já foi xixi na floresta? Então Bota aquela música de suspense Editor Já Ninguém precisa saber, viu, gente? Tchau, obrigada E quando você fazer cocô na floresta? Não Está amarrado Credo, senhor Misericórdia Você dança Mesmo se não tiver música? Não Porque música é vida Sem música não tem dança Não tem cantor Não tem nada Você mastiga os seus canais de lápis? Não Eu fazia isso antes Mas não faço isso mais não Porque, querido Eu não estou passando fome Tentam as pessoas na minha sala Que você não entende O professor está lá na frente Explicando o evento Aí a pessoa fica Pera aí Aí a pessoa fica bem assim, ó Ô, querido Você está com fome? Qual é o tamanho da sua cama? Gente, eu pulo uma pergunta aqui Porque eu não quero responder O tamanho da minha cama? Não vai para a próxima pergunta Qual é a sua música da semana? Gente, esquece Depois eu coloco, né? Isso aí Não, não, não Colocaram Você ainda assiste desenhos animados? Sim, quis algum problema? Algum problema? Algum? Qual filme você menos gosta? Gente, eu vou contar para vocês Sendo que lá vem história Senhor É Aquele negócio Desengoçapão Acabou de cair aqui Então Mãe não me bata Então nós paramos Né, gente? Então O filme horroroso Que fala sobre Um tubarão É tubarão? Não, jacaré Jacaré Aí, mas a minha amiga Nós estamos assistindo o filme Todo, todo O filme todo Passam numa árvore Com medo de um jacaré Sim Eu acabei de esquecer o nome do filme Só não recomendo a você assistir um filme Tá lá Recomendados no YouTube Fui lá, aperto e assisti o filme inteiro E o filme inteiro foi passado em cima de uma árvore É Aonde você enterraria um tesouro escondido Se você tem algum? Querido Não Ah, sei lá O que você bebe com um jantar? Coca-Cola Quais filmes você poderia assistir Várias e várias vezes E continue amando? É Hum Eu não espalho Eu vou deixar aqui o link Na descrição Do último vídeo Que foi dez filmes que você precisa assistir Eu vou deixar aqui, ó Não vou falar não Vou esperar você lá embaixo Termina esse Depois vai pro outro Gente, eu tô pulando Umas perguntas Umas perguntas Tudo sem graça Vamos pra seguir Qual é a sua hora de dormir? Uma hora Meia noite Não Meia noite Uma hora Duas De duas De duas De duas é o máximo Que eu durmo Até três, né? Mas espero que minha mãe não assista esse vídeo, tá mãe? Um beijo te amo A melhor coisa para comer em café da manhã Um pão Um pão de queijo Com leite Maravilhoso Você é preguiçoso? Não, gente Imagina Eu sou uma trabalhadeira Me respeite Quando você era criança O que você vestia para o Dia das Bruxas? Não é querida, então Eu sou uma criança, sabe? Dia das Bruxas Eu não visto nada Porque eu sou dessas Que não tem medinho Quantos idiomas você fala? Eu falo inglês Português Espanhol Peraí que eu vou passar um pouquinho Quantos digam assim Você é teimosa? Um pouco Quem é melhor Faustão ou Silvio Santos? Silvio Santos Eu sou mais Silvio Santos É Já assistiu alguma novela? Já Você tem medo de altura? Não Você canta no carro? Não Você canta no chuveiro? Sim Você dança no carro? Eu não danço no carro Mas canto Talvez No caso Eu não tenho nem carro Alguma vez Você usou uma arma? Misericórdia Não Tá arrependido Não Misericórdia Não Meu querido Tava duvida Natal É estressante? Não O que você Queria ser Quando era criança? Eu sou uma criança E eu quero ser médica Tô lendo as perguntas aqui Gente, tá? Bom, gente Eu vou terminar o vídeo por aqui Ela tá ficando muito grande Mas eu espero muito Fui no meu canal Se você tem gostado Se gostou Deixou muito o like Se inscreve no canal Um beijo Se inscreve no Instagram E tchau Se inscreve no canal Se inscreve no canal Se inscreve no canal